Oi gente, como que vocês estão? Tô começando mais um vlog do meu fim de semana. Fim de semana que a gente não tem tantos planos, mas vamos ver como que vai falar, como que vai ser. E aí vou mostrar pra vocês tudinho do que a gente vai fazer e como que a gente vai se programar aí, tá bom? Hoje é sexta-feira, agora hoje é dia 24 de fevereiro, agora são 5 e meia. E eu tô pronta pra ir treinar, vou ir treinar, né? Já terminei o meu trabalho, sexta-feira é o dia que a gente tem aquela hora mais cedo, né? Então aí eu aproveito pra treinar à noite, né? À tarde no caso, porque na quinta-feira é o dia que eu vou presencial. E como eu treino por lá, aí acaba que fica muito tarde pra eu treinar, chegar na quinta-feira, na sexta-feira de manhã treinar. Porque eu tô muito cansada, eu durmo mais um pouquinho. Por enquanto, os vlogs vão ser de final de semana, porque esse é o período que a gente tá de folga, né? São os dias que a gente tá de folga, são os dias que a gente se programa melhor pra fazer algumas coisas diferentes, sair da rotina. Mas, assim, se tiver com certeza alguma coisa diferente aí na semana, até em outro dia eu vou tentar gravar, tá? Um pouquinho hoje pra treinar basicão mesmo, legzinha, top preto, tênis de corrida. Porque hoje eu faço esteira, normalmente dias de perna, de perna não, de braço. Eu faço um hit na esteira. Meia franja como tá aqui. E aí, normalmente, eu vou com tênis de corrida pra facilitar. E tô indo de legning também justamente por conta disso. Pra minhas coxas não ficarem raspando uma na outra na hora de correr na esteira. E de top, porque eu vou treinar bracinhos, né? Quero observar meus bracinhos. E é isso. Gente, cheguei da academia. Na verdade, fez um tempinho. Mas eu tô há uns belos de uns 15 minutos aqui, sentada no sofá, vendo um vídeo no Instagram. Agora, tava segurando com essa mão, mas eu treinei braço. E meu treino de braço, ele tem bastante foco em ombro. Então, eu tô com ombro moidinho. Bom, vou tomar um banho. Colocar uma roupinha confortável. Eu acho que eu já vou pôr até meu pijama. E esperar o carne chegar pra ver se a gente consegue montar a escrivaninha. Porque eu tô muito ansiosa. Eu quero tanto deixar arrumadinho minhas coisas. Vocês não fazem ideia. E a gatinha dormindinho aqui do meu lado. Você vai pôr aqui. Qual que é o resultado? É. Não, aqui. Aqui. Tá até errado essa imagem aqui. Porque aqui o buraco maior tá desse lado aqui. Tá vendo? A atualização, hein? Deve ter se passado, sei lá, uns 40 minutos já. E a gente continua aqui. Mas já tá evoluindo. Algumas pecinhas já tá meio sendo encaminhada ali. A zona que ficou aqui. A gente já se xingou umas 30 vezes. Já quis matar o outro. Umas 60. Mas o importante é que vai sair. Gente, duas horas depois. Finalmente conseguimos. Ele é muito grande. Assim, eu nem esperava que fosse tão grande assim. Eu tinha uma ideia por conta das medidas. Mas eu não esperava que seria tão grande assim. Mas é ótimo, né? E tanto eu quanto o Carlos vamos usar. Porque nós dois estudamos. Nós dois trabalhamos. A diferença que eu trabalho em casa. Mas estudar a gente tá sempre estudando de casa. Então vai ser muito útil. E esse espaço realmente tava vazio aqui na sala, né? Então não tinha nada aqui. Não vai atrapalhar. Então... Aí eu coloquei aquele banquinho ali. Que as gatas normalmente dormem nele. Eu tenho dois, né? Tenho esse. E tenho o que eu uso na penteadeira. E aí a cadeira. Futuramente eu pretendo trocar essa cadeira. Até pra uma mais bonitinha. Mais clara. Pra combinar mesmo, sabe? Eu ia pegar o móvel preto. E depois pensando, olhando tudo aqui. Como que é a nossa sala. Realmente ficaria mais legal o preto. Mas enfim. Foi o branco e tá tudo bem. Mas ó. As gavetas são bem espaçosas. Demorou. Mas conseguimos. Estamos morrendo de fome. Precisamos tomar um banho. Porque assim. A gente... A gente começou a arrumar logo depois que eu cheguei da academia. E que o Carlos chegou do futebol. Então nem eu e nem ele comemos. A gente literalmente começou a arrumar. E falando, vamos, vamos, vamos. Eu tô chegando. Eu tô com dor nas costas, sabe? E provavelmente o Carlos também. Mas enfim. Vai ficar esvaziada. E vai me facilitar muito, gente. Eu vou ver se eu consigo dar uma arrumada lá. Colocar coisa de caneta. Tudo que geralmente eu utilizo. E vamos ver como é que tá. Bom dia, gente. Não tinha aparecido aqui ainda. Já são mais de 11 horas. Sabadão, né? Levantamos. Tomei um banho. Eu lavei o cabelo pra ver se renovava. Dormi demais. Mas ainda tô com sono. Acho que justamente por eu ter dormido demais. Eu tô com sono. Meu Deus. A gata passando aqui na frente. E agora vamos começar a arrumação da casa. Então vou começar aqui pelo quarto. E depois eu mostro pra vocês como eu deixei lá a escrivaninha. Que eu acho que ontem eu não mostrei, se eu não me engano. E enfim, a gente tá vendo. Hoje eu acredito que a gente vai aqui no vizinho de cima comer feijão preto mais tarde. E amanhã talvez a gente vai fazer um bate-volta na praia. Pra aproveitar um pouquinho do calor, né? Porque se não, daqui a pouco o verão acaba. E a gente não aproveita. Meu Deus, a gata, ela quer muita atenção. Fala oi. Fala, gente. Ela fica alucinada por querer no carinho. Ó, gente. Como ficou depois que eu mexi tudo? Coloquei esse porta-lápis aqui. Tá lotado. E eu tenho esse caderno, essa agenda que eu vi de umas amigas minhas. Inclusive até faz um tempão já, viu? Já faz mais de um ano. E aí deu uma molhadinha aqui. Mas olha que fofinho. Eu amo. Meu fonezinho. Normalmente eu não uso ele pra trabalhar. Eu uso mais pra treinar e tal. Coloquei uma fotinha aqui. Porque quando o notch estiver aberto, né? Aí fica a fotinha bem aqui do lado. E aí eu separei. São duas gavetas. E eu coloquei nessa gaveta aqui as minhas coisas, né? De trabalho, de estudo e tal. Inclusive ela tá com um belo. Uma bela travadinha ali. E aqui ficou as coisas do Carlos de estudo. No notebook dele e tal. O mouse dele. E aí cada um tem sua parte. Também se for guardar algumas outras coisas que ela não tem sua gaveta. E aqui embaixo, naquele banquinho que eu mostrei pra vocês, ficou uma gatinha. Né, Cacau? E ela gosta de deitar nesse banco. E aí depois que eu coloquei ali embaixo, ela tá amando. Não sei o que aconteceu. Gente, nós vamos no mercado agora comprar algumas coisinhas pra gente levar amanhã. Até porque a ideia que a gente tá tendo é de ir numa praia que é privada. E aí por conta disso não tem quiosque, não tem essas coisas que normalmente é de comer que tem na praia mesmo. E aí a gente tá pensando em ir lá só pra pegar um salgadinho, um suco, alguma coisa assim. Ainda não sei. Pensamos em fazer pão com patê também pra levar. Mas sinceramente, a gente demorou, a gente demorou não. A gente arrumou tanto a casa e ontem fazendo todos os negócios da escrivaninha que eu tô cansada. Nós estamos cansados. Então nós não estávamos afim de fazer nada agora. O Carlos também fez almoço e aí tipo, a gente, enfim, a gente tá cansado. Então a ideia é optar no industrializado mesmo. Já fomos no mercado. Estamos, abastecemos e estamos enchendo o pneu da moto agora. E olha como que tá a situação do céu pra lá. Tá ficando preto. Correr pra não pegar chuva. Gente, a gente chegou já faz um tempinho já. Mas estamos criando coragem porque não sei o que tá acontecendo hoje. E a nossa energia tá muito baixa. Não tá legal. Parece que, sei lá, alguma coisa sugou toda a nossa energia. Acho que essa escrivaninha de ontem é a montagem que sugou. Mas eu tava comendo alguma coisinha. Por mais que a gente vai... Peraí, deixa eu ligar a luz aqui da sala. Por mais que a gente vai lá no nosso vizinho jantar... Eu tava com fome. O Carlos tá largado aqui. Não vou mostrar pra você a situação da pessoinha também. Só o pó. Só o pó, juro. Não sei o que tá acontecendo. E vou lavar uma bela de uma loucinha ali agora. Na obrigação, sabe? Porque eu não queria... Queria que alguém lavasse pra mim. Mas como ele que cozinhou, eu não vou exigir. Não sei o que tá acontecendo. Bom dia, gente. Apareci aqui. Agora são quase 4h40 da manhã. Estamos finalizando aqui pra já sair. Eu fiz essas trancinhas aqui porque aí já fica mais fácil na hora de colocar o capacete. Tô com esse shortinho e esse body. Mas eu já tô com o biquíni. Dá pra me olhar atrás. E vou pôr só o tênis, a capa. E já vamos partir. A gente já tá com a capa. A gente comprou ontem uma monster pro Carlos tomar. Porque ele tá pilotando, né? Então... Mas enfim, já tomam com a capa. A gente gosta de já ir com a capa pra... Porque aí na roupa de baixo a gente vai com roupa de calor e tal. E não leva muita coisa no baú. Gente, o meu olho tá vermelho assim porque ele tá irritado desde quinta-feira. Porque quinta-feira eu fiquei muito tempo com a lente. E ele tá mega vermelho, ó. Esse daqui, esse direito. Enfim, partiu. Esperando a hora de abrir o condomínio. Enquanto isso, a gente tá todo mundo aqui tomando um cafezinho. Chegamos aqui. Estamos fazendo a caminhadinha. A gente estacionou. E agora estamos fazendo a caminhadinha pra ir até a praia. Aí tem esse caminhozinho aqui, ó. Muito bonitinho. E é privado. Eu não falei, mas a gente tá indo na praia de porém. Aqui, por ser um condomínio privado, né? Tem várias casas, assim. Coisa mais linda, ó. Tem uma ali. Vou mostrar onde fiquei, né? Pessoas moram nela. Mas enfim. A gente passou por um cantinho ali que tem um banheiro. E já tá pra escutar o barulho do mar por aqui. Tamo quase chegando. E tá quente pra caramba, meu. Muito quente. A praia é linda desse jeito. A gente com um monte de mundranga. Tem que tomar um lugar estratégico, tipo, embaixo daquela árvore ali, ó. Mas não pode ficar ali embaixo. Embaixo da árvore pode ser. Não pode. Porque já já eles vão colocar aqueles guarda-sol da praia particular. Ó, gente. Aqui em Porangra tem essa parte das cachoeiras. Das cachoeiras, não. Da cachoeira. E aí ela se encontra com o mar. Gente, depois da gente ir pro mar, deu levar um caldo. Tá bem forte as ondas, mas a gente tava no fundo. Mas mesmo assim ainda tá bem alto. Perdi meu óculos de sol. E aí agora a gente tá de boa aqui. Como essa praia é privada, os guarda-sol, eles são da galera que mora aqui, né. Então teria que trazer. E como todos nós viemos de moto, ninguém tem também. Ale tem. Ale tem? Tem. Mas não ia contentar. E estamos aqui nessa parte de assombrinha. O Carlos tá ali na areia. Sendo que a gente tá... A gente trouxe cano, cano, toalha, tudo. Mas ele resolveu deitar na areia. E é isso. Se tiver mais alguma coisa que dê pra mostrar, eu mostro. Gente, nossa, eu tô muito suada, pelo amor de Deus. Tá muito calor. Mas... A gente foi na cachoeira. Tomamos um banhaço gelado. Uma delícia. Muito, muito, muito gostoso. Depois eu tento filmar lá pra vocês. E agora eu tô deitada aqui, porque bateu uma moleza. E tá toda a galera na água. E eu tô deitada aqui. Mas tá uma delícia. Voltando. Gente, agora vai dar meio dia e a gente já tá indo embora. O casal de amigo nosso tem compromisso. Mas, em compensação, estamos cansadidos. Gente, eu já tirei a lente até, porque meu olho tava bem irritado. Mas como agora é só a volta, aí vou colocar o capacete e tudo não vai ter problema. Eu tô com a mesma roupa que eu vim. A diferença é que eu trouxe troca, então eu tirei o biquíni e tal, pra não voltar com ele molhado. E agora é a parte que é ruim. Que é pôr a capa nesse calor. Né? Que é terrível, na verdade. Ninguém merece. Você vai suando e tá um calor. Não parecia que essa caminhada era tão cansativa quando a gente foi. A gente tava tão empolgado. Que não parecia ser tão cansativo assim. A nossa mochila tá vazia, porque as coisas de comer já foi tudo embora. Então, tá vazia. Só tem a garrafa d'água aqui na térmica. Mas foi muito gostoso. Aproveitamos muito, né? Foi ótimo. Ó, gente. A moto tem uma vaga só. Igual o carro mesmo, ó. Tipo, os carros aqui tem uma vaga. E as motos também. Uma vaga. Todo mundo com as capas, passando mal de calor. E só aqueles queridões ali sem a capa. A bandana. Todo mundo preparado aqui, ó. E aí a criatura ali daquele jeito. Gente, chegamos em casa. Na verdade, faz um tempinho já. Tomei um banho, porque eu tava precisando. O Carlos também. E coloquei meu óculos mesmo. Vou continuar de óculos, porque meu olho tá muito, muito irritado. E ainda por cima cai um pelo no olho esquerdo. E eu tava coçando loucamente. Mas, ó. Dá pra ter uma ideia aí de como tá vermelho aqui no olho. No olho direito, ó. Tá, tipo, absurdamente vermelho mesmo. Então, eu não vou arriscar e irritar ele mais. Então, vou deixar dessa forma mesmo. A gente chegou e ia almoçar na casa dos amigos nossos. Que foram com a gente junto na praia. E aí, falando. Vamos tomar um banho e tal. E vamos ver como que a gente vai reagir. E a reação do Carlos é hibernar na cama. Já tentei acordar ele de todas as maneiras. E não consigo. Ele tá falando nada com nada, sabe? Bem drogue mesmo, de sono. E a gente saiu muito cedo, né? Então, dá pra relevar, gente. E além disso, fomos dormir super tarde. Por conta que ficamos com insônia. E aí, os cachorros aqui da rua estavam, assim, surreal de barulhentos. Então, foi bem complicado. Então, eu entendo o fato dele estar cansado também. Só que eu não tô. Então, eu nem quero dormir agora tarde. Eu prefiro descansar à noite. Então, eu vou lá na minha mãe. Que é aqui pertinho. Os nossos amigos não são tão perto. Se fosse perto, eu com certeza iria a pé. Mas na minha mãe dá pra eu ir a pé. Então, eu vou lá. E vou almoçar. E aí, depois eu volto mais tarde pra descansar. E vou deixar ele dormindo. Olha aí quem acordou da hibernação, do desmaio dele. E está comendo agora aqui na mãe. E eu tô aqui deitada. Só o pó da rabiola. Tentando não dormir. Mas é complicado. E a moleza já bateu. Voltamos para a nossa casa. Estamos deitados no sofá. Fazendo vários nada. Mexendo no celular. Eu tô mexendo no celular. Tava vendo o que o signo dessa semana tá falando pra gente. Tanto pra mim e pro Carlos. E estamos com o ventilador ligado. Inclusive, não sei nem se vocês estão me escutando direito. Mas tá muito, 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 muito calor. A gente ficou lá na minha mãe até bem tarde. Quase agorinha, na verdade. A gente voltou pra casa agorinha. Que é sete e pouquinho agora. Eu tirei um cochilo lá à tarde. Tirei umas meia horinha de cochilo. Que valeu a pena, sabe? Eu me senti menos cansada. E ficamos lá. Tomamos um café da tarde. Aproveitamos lá um tempinho com ela. E voltamos pra casa agora. Estamos com o ventilador ligado. Os pernilogo me picando. Desde a praia. Nossa, eu tô cheia de marquinha. Porque eu tenho alergia. Então aí eu começo a coçar loucamente. Enfim. Ai, e o Carlos botou o cotovelo. E o Carlos tá assistindo o jogo do Palmeiras. E é isso. E aí a gente encerra o nosso domingo por aqui. Eu tava falando pro Carlos. Nossa, parece que a gente fez um zilhão de coisas hoje. O que realmente aconteceu. Foi um dia longuíssimo. Acordar cedo tem suas vantagens, sim. Não dá pra aproveitar, sim. A gente só ficou meio cansado porque a gente não tinha dormido ontem, descansado ontem. Se a gente tivesse descansado ontem, teria sido mais tranquilo. Mas, mesmo assim, valeu super a pena. Foi super divertido, super legal. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei aí um pouquinho. Espero que eu possa voltar mais vezes pra trazer. Eu gosto muito. Então, sempre que tiver alguma coisinha diferente na minha vida, o que eu espero que esse ano tenha direto pra eu mostrar. Eu vou estar gravando e vou estar trazendo aqui. E quem gosta, quem me segue, quem curte, muito obrigada mesmo, de verdade. É algo que eu sempre quis fazer, mas sempre quis, principalmente pra ter lembranças, pra ter que guardar. Eu acho incrível, assim, tanto aqui no Instagram. Instagram eu não sou tão ativa porque realmente é muito corrida. Então, acaba sendo mais difícil. Mas por aqui eu consigo me expressar melhor. E é isso. Curta aí se vocês gostaram. E se inscreve aí pros próximos vlogs. Beijão.